Jesus Muita o cu Quer-te adornar Ouvir a tua doce voz Deus Não lembra o som Não poderia Fechar os meus olhos Te ver na tua direção Muita a morte Quer-te Ouvir a tua doce voz Deus Não lembra o som Não poderia Fechar os meus olhos Te ver na tua direção Eu preciso Tento te encontrar Sem dar presença Me derramar Apesar meus olhos Querem sonhar O sonho No meu coração Eu preciso Tento te encontrar Além da presença Ouvir a tua doce voz E sonhar Os sonhos Do meu coração Fala 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 Ouvir a tua doce voz 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 Peria Mas e oufir a tua doce voz Ouvir a tua doce voz Um auxílio O texto é muito amigo meu que não é evangélico. O texto é muito amigo meu que não é evangélico. Exatamente. Ele veio uma vez aqui na igreja. E aí ele viu a gente pulando assim. Ele falou assim mano, quando eu vou pra balada agora eu não consigo mais pular. Mas por quê? Porque lá vocês pulam com significado. Se a pessoa do cenário não entendeu, faz assim pra ela. Eu vou falar de novo. Quando eu vou pra balada eu não consigo mais pular. Por quê? Porque lá vocês pulam com significado. Você pula pra Deus meu irmão. Você pula pra Deus. Tudo que você faz é pra Deus. A roupa que você veste é pra Deus. O jeito que você é pra Deus. O que você faz é pra Deus. Tem que ser pra Deus. Tudo que nós fazemos é de Deus. É pra Deus. Tudo é bem. Tudo é bem. Tudo é bom. Tudo é bem. Tudo é bem. Ops lá. Eu preciso Eu não quero Tô a presença Eu não quero Eu não quero Eu não quero Joga 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 Oh, 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 oh